Juntar informática, tecnologia, são coisas muito importantes. A informática, em evidência negativamente pela espionagem eletrônica norte-americana sobre até a presidência da República no Brasil, a Petrobras, mostra a importância dessa área, a importância do desenvolvimento de competência. Nós temos que ser mais defensivos, somos muito abertos demais. Eu acho, portanto, que a importância dessa atividade no Brasil, junto com a questão tecnológica. É uma área onde a tecnologia avança rapidamente e o Brasil deve procurar o seu espaço. Na questão da informática, nós temos uma boa tradição. Apesar de dificuldades que se passaram depois, o Brasil teve um papel até pioneiro, em certo momento, do desenvolvimento da informática e da sua utilização em vários campos, etc. A questão tecnológica no Brasil merece uma atenção muito grande. Há pontos positivos, sem dúvida alguma, na produção industrial, na indústria aeronáutica, no petróleo. Mas, na indústria em geral, nós temos um longo caminho a percorrer para recuperar o espaço perdido. Quando nós lembramos que a Coreia era um país ocupado militarmente, no palco da Guerra Fria, e hoje é um país de uma produção industrial muito significativa. Nós mesmos somos importadores de produtos industrializados da Coreia. A China é desproporcionalmente maior ainda. Então, quando a gente compara o Brasil de algumas décadas atrás com esses dois países tomados como exemplo, importantes, e hoje nós notamos uma defasagem. A informática é curioso. Nós temos uma penetração muito significativa no cenário internacional do uso da informática no Brasil. É uma das raras áreas onde a população como um todo se familiarizou com a tecnologia. A nossa cultura científica popular é muito precária. O ensino fundamental e médio está longe de ser satisfatório, especificamente nessa questão da ciência. Temos uma deficiência enorme. A informática é uma exceção. Ela se impõe e o uso difuso da informática pela população, no caso brasileiro, é particularmente significativo. A importância de vocês é muito grande, portanto, dada até mesmo a ubiquidade da informática na vida moderna, nos produtos industriais, até mesmo no corpo humano, em alguns casos. Então, eu acho que o papel que essa atividade de informática pode ter para o Brasil recuperar essa posição competitiva na área tecnológica, em geral, no Brasil, é muito grande. Eu acredito que esse congresso será uma oportunidade, mais uma vez, de discutir as questões que afetam vocês. Há um problema fundamental em que eu me sinto muito envolvido, que é a agilidade da administração pública brasileira. Nós temos um sistema engessado por uma cultura juridicista e que põe as questões formais acima das questões de execução e de realização. E isto afeta toda a política brasileira, porque a presença do Estado brasileiro é muito importante para o desenvolvimento do país, em particular, no que diz respeito à tecnologia. Temos um sistema de ciência e tecnologia invejável, criado já há muito tempo e que se implantou em todo o território. Encontramos uma competência muito desenvolvida, particularmente num certo conjunto de universidades e alguns institutos. Mas a relação desse saber produzido nessas instituições com a sociedade como um todo pode ser muito expandida. É muito importante mudar essa mentalidade juridicista no Brasil, onde o gestor público fica intimidado a qualquer momento, ser colocado em situação de grande dificuldade, por problemas realmente artificialmente criados pelos advogados que trabalham no setor público. Essa mentalidade é perniciosa para o desenvolvimento da tecnologia no país. Nós devemos ter consciência disso e pressionar o Parlamento, o governo, para mudar isso. O Brasil não pode ser governado por burocratas, que, escondidos na sombra do poder público, inibem as ações políticas, mesmo quando são decididas no mais alto nível de ministros de Estado. Esses burocratas são perniciosos, devem ser colocados no seu devido lugar, não de governar o país escondidos, mas sim de servir as ações públicas em benefício da população. Obrigado.